Muito bom, agora nós vamos começar uma série de pequenas partes escrevendo problemas básicos em processamento de linguagem natural. Só que antes de começar a falar disso, nós vamos ter um pequeno preâmbulo para explicar conceitos importantes. E o conceito fundamental aqui é o que são palavras. O que é uma palavra? O problema aqui é que a palavra pode ter mais de um sentido, a gente precisa distinguir muito bem entre eles. Então, existem dois tipos de conceitos diferentes. Um são as ocorrências das palavras e outro são os tipos de palavras. O que são ocorrências de palavras? Ocorrências de palavras são cada uma das palavras que aparece escrita nos textos. Então, se eu tenho o menino viu vizinho, eu tenho quatro ocorrências de palavras. A gente fala que a gente tem quatro tokens, pegando a denominação do inglês. Então, eu tenho o, primeira ocorrência, menino, segunda ocorrência, viu, terceira ocorrência, quarta ocorrência, ou de novo, e quinta ocorrência, vizinho. E tipos de palavras são as palavras independências delas ocorrerem no texto. Então, nesse mesmo texto que o menino viu vizinho, eu tenho quatro tipos de palavras. O, que ocorre duas vezes, menino, viu e vizinho. Então, esse é um conceito importantíssimo aqui de saber o que são palavras. E as ocorrências, a gente diz que elas são instanciações dos tipos de palavras. Então, cada ocorrência instancia um tipo de palavra. Um tipo de palavra pode ter duas instanciações em um determinado texto, como aqui com o determinante O, por exemplo. E o que são problemas também? Isso aqui é uma coisa, se eu for falar sobre problemas, aí o que são problemas? E a palavra problema é mais problemática ainda do que a palavra palavra. Porque o que são problemas depende da língua, depende da aplicação, depende do modelo matemático. Você tem um... com regras é de um jeito, com rede neural é de outro jeito, tem outros problemas. E depende do algoritmo a ser implantado, etc. E os problemas ainda por cima podem ser compostos. Então, mais do que definir problemas, a gente vai apresentar problemas. Só que antes disso, quero falar mais uma outra coisa importante, que é o que é corpos. Para mim, corpos é uma coleção de textos, tá? Ou coleção de coisas. Pode ser coleção de textos, pode ser coleção de gravações de áudios, coleções de gravações de vídeos. Uma mistura, textos em paralelo com áudios e áudios em paralelo com vídeos, etc. E para mim, eu aportuguezei a palavra corpos. Corpos tem acento em português, como lápis, e faz plural em variante. Corpos, que nem lápis também, tá? Então, existem alguns tipos de corpos, tá? Existe o corpos de texto puro, cru. Eu pego diversas notícias de jornal, pronto. Isso aqui é um corpos de notícias de jornal, tá? Ele pode estar anotado. Eu posso ter anotações em diversos níveis. Posso anotar a classe gramatical, ou como a gente chama, a etiqueta morfossintática de cada uma das palavras do texto. Eu posso anotar se as sentenças são positivas, negativas. Eu posso anotar, sei lá, se aquele texto lá é preconceituoso, se tem frases impróprias, etc. Posso ter diversos tipos de anotação, dependendo da aplicação, dependendo da finalidade de anotar aquele corpos, tá? E os textos podem ser paralelos. Por exemplo, eu posso ter um texto em inglês-português, ou alemão-inglês, como a gente viu antes aqui, tá? E eu posso ter corpos paralelos que indicam uma relação forte entre os textos. Eu tenho a transcrição. Eu tenho uma fala sendo falada e o texto correspondente àquela fala. Então, eu tenho um corpos chamado transcrito. Eu tenho dois elementos para cada coisa. Ou seja, eu tenho uma fala e tem a parte que tem o áudio e tem o texto associado àquela fala, tá? E agora, então, nós vamos começar a descrever os problemas que a gente vai tratar. E a primeira categoria de problemas que a gente vai tratar são chamados genericamente de pré-processamento. Pré-processamento, muitas vezes, o pessoal fala, ah, é pouca coisa. Mas a maior parte do nosso tempo trabalhando, a gente passa no pré-processamento. Fazendo, massageando os textos que a gente tem, os dados que a gente tem, de tal forma que eles fiquem num formato adequado a fazerem, sim, aplicação de algoritmos em algum dos nossos modelos matemáticos. Então, a gente assume algum modelo matemático, mas primeiro a gente precisa pré-processar os dados para que eles fiquem em formatos adequados, tá? Então, o primeiro pré-processamento de texto é a tokenização. É como é que a gente extrai as palavras num determinado texto. Então, aqui é mais vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Então, eu posso, aqui, por exemplo, extrair as palavras em espaço e branco. Nesse texto, em particular, não tem nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada, nem pontuação. Também a gente pode escolher como apagar ou como transformar cada pontuação, cada sinal de pontuação num token, tá? Numa instanciação de um tipo de palavra. A outra pré-processamento bastante utilizado é a filtragem, tá? Quando a gente extrai coisas, joga fora o que você não quer, tá? Então, por exemplo, você quer filtrar etiquetas, por exemplo, num formato XML. Eu tenho aqui o mesmo texto de antes, em que algumas palavras estão anotadas. Então, eu tenho o mais aqui marcado como um advérbio, o primeiro Q marcado como um pronome relativo, o segundo Q marcado como uma conjunção subordinativa e o terceiro Q marcado como um pronome relativo. Eu quero filtrar essas etiquetas, quero obter o texto original e é isso que é a filtragem, por exemplo, obtenho a sentença original que depois pode ser tokenizada. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma combinação da filtragem com a tokenização e mais, por exemplo, entradas de um banco de dados, lembrando que o mais é um advérbio, o primeiro Q é um pronome relativo, o terceiro também, o segundo é uma conjunção subordinativa, etc. Então, isso aqui é uma filtragem combinada com a tokenização, ou seja, esses pré-processamentos nunca ocorrem separados, sempre tem uma composição deles. Outra coisa importante é a identificação de ponto final no texto. Eu quero saber quais pontos realmente indicam o final de um período. Então, por exemplo, esse logo depois do 1 aqui, ele não é um ponto que mate com o final do livro, é só um ponto para sinalizar a marcação numérica. Também logo depois do 2 e após abreviações, após doutor, júnior, linguística comprensional, que é abreviado para ling comp, a gente em geral põe um ponto. Aí, esses pontos têm que ser identificados como não finalizando um período, ou seja, a sentença segue. E em catalão existem, por exemplo, palavras com ponto no meio. Então, inteligência é escrito assim, inteligência, não vou nem pretender que eu sei catalão, mas eu sei que tem uns pontos aí nos lugares esquisitos para gente que tem outro tipo de ortografia. E em textos antigos, algumas vezes eles punham uns pontos, sei lá onde é que eles aparecem, em lugares inesperados, e a gente precisa filtrar essas coisas assim, e para poder finalmente identificar quais são os pontos que identificam o final de um período. E é um problema contextual, como a gente viu, ele depende da língua, e ele influencia o processo de tokenização. Você começa a quebrar sentença com doutor, júnior, assim o negócio vai mal, fica cheio de sentenças, parece ruído, sujeira. Mas de onde veio isso? Muitas vezes, aquelas sentenças que são pedaços de palavra, vieram de uma má identificação do ponto final. Outro problema que aparece no pré-processamento é a expansão de abreviações. Então, por exemplo, LingComp, a gente expande para a linguística computacional. IMI, é o Instituto de Matemática e Estatística, dependendo do contexto. Em outros lugares, é o Instituto Militar de Engenharia. Também depende do contexto dessa expansão. Ou coisas que aparecem no Twitter, ou em WhatsApp, ou qualquer coisa assim. Beijo em você, até mais. Isso aqui pode ser expandido para uma outra grafia. Não que esteja errado escrever isso aqui. Num WhatsApp não tem problema nenhum. É só, dependendo do meio, algumas linguagens são mais adequadas ou não. Se quiser fazer uma análise homogênea, a gente precisa muitas vezes traduzir, de certa forma, de zapês para português, por exemplo. Então, depende do contexto de língua, da mídia, etc. Essa é a expansão de abreviações. Então, aí agora vem a separação em sentença. A gente já identificou os pontos finais, etc. Então, quantas sentenças há no texto a seguir? Então, existem muitas coisas que deixam louco um professor de linguística computacional. Mas as três mais irritantes são 1. Frase sem verbo, 2. Coisas incompletas. Tem muita coisa estranha aqui nesse texto. É de propósito. Uma coisa que deixa louco o professor de língua de computacional, essa vírgula que não tem nada a ver entre o verbo e o predicado, é uma coisa que deixa louco um professor ou muitas outras pessoas que não são professores também. Então, aqui... Desculpa. A pergunta é quantas sentenças há no texto a seguir? Então, existe uma sentença aqui com uma vírgula no lugar errada, existe outra, as três mais irritantes são, e aí só tem mais duas. Então, são quatro sentenças no texto a seguir. Fazer um programa que identifica isso muitas vezes não é trivial. Outra coisa importante é extração de stop words. Dependendo do tipo de processamento, que nem a gente viu aquele bag of words de unigrama, bigramas, etc. Tem palavras que são muito comuns que elas não adicionam conhecimento, elas funcionam como ruído, elas não estão dando informação nenhuma. Então, você quer extrair palavras muito comuns que são chamadas na literatura como stop words. Então, por exemplo, a entrada e extrair as palavras que não são informação relevante, fica só extrair palavras não informação irrelevante. Conjunções, determinantes, artigos, e o verbo ser no presente, não tem nenhuma informação aí, a gente, em geral, filtra, joga fora stop words. Então, isso é um caso especial de filtragem, tá? Depende da língua de aplicação. Quando os modelos eram probabilísticos, unigramas, bigramas, etc., essa extração de stop words era muito utilizada. Com redes neurais, raramente é utilizado. A gente quer as palavras na sequência, como veio, não mexe na sentença, por favor, tá? Então, isso aqui, dependendo da aplicação, do modelo que a gente vai usar, a gente pode decidir fazer extração ou não decidir fazer extração. Eu só estou contando quais são os problemas comuns. Obrigado. Por enquanto.